Estamos aqui no Caminhão do Rei Tetê, dos Vagos do Senhor Henrique Renato. Aqui está o líder do Campeonato Portal, do Calom. Chegando aqui na porta, encontramos o João Filho de Timóteo. Cadê as feras? Foram para a praia? Estão aí para dentro. Estão aí dentro? Estão. Aqui é o Caminhão do Rei Tetê, meu filho de Timóteo sempre está por aqui. Tem pouquinha sela, né João? Falado. Bonzinho, deixa eu pegar aí o resto, vou pegar outra. Que delícia, deveria ser. Oxe, é o corpo de... O corpo de Renan, agora ele vai dar brava. Olha o que pegou aí. Não, assuma seu BO, velho. Não, eu vou passar com o marido. É não, é não, é sério. Não, agora você vai assumir. Leve lá, leva lá, leva lá para não gravar. Leve lá. Ah, está dormindo, hein? Quando ele acordar, que ele vai caçar o coco dele numa chão, Luizinho. Sensacional. Ei, quem tomou foi João Filho, não foi? João Filho e Luizinho. Mateus Tubias, meu patrofão. Olha, o Mateus Tubias apareceu. Que ordem. Tirou uma barba reta. Claro, né? Renovar. 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 Renovar, Renato. Ah, ele sabe fazer bem, sim. Renato, todo mundo foi assim. Oi. Oi. Eu pensei que era você o cozinheiro. Não. Aqui, vai. Hoje um dia eu, outro é João Filho, outro é Luizinho. Aí assim vai. E os Tobias cozinha não, né? Olha, só quando. E é? Apenas. Hoje é o dia de João Filho, né? João Filho, acordado aí. Hoje vai ser o que, João Filho? Fazer um feijãozinho. Feijãozinho. Uma é lá. Não tá aqui dando uma limpeza. Oi, Renato. Antigamente era mais tratador, né? Era. Mas essa rodada a gente veio com o povo cavalo. Só veio embaixo. Só tem outro animal só. Só outro? As rodadas passadas eram 12, 11. Aí vinha 5, 4 tratadores. Só ia embaixo pra tirar de letra, de boi. Possegado. É quem é que tá cuidando do... Porque o do Pokémon tem um dele, né? É. O menino do Pokémon tá com a gente também. Esses dias que o caminhão de Sony tá em reforma. Ah. Ele tá andando com nós. Mas ele cuida só do dele mesmo. E o de... Tem aqui que cuidar do Messi e do Daguel Apolo. Daguel Apolo e o Messi é eu. O Baixote cuida da... Do... Do Carralho de Renão. O Lazão. E ajuda o menino do Pokémon. Aí nós se ajuda todo mundo. Se ajuda. Quando tá a galera no retorno, nós não tem essa não. Um faz uma coisa, outra faz outra. E nós botamos a pegada. E o João Filho tem... E tem João Filho também, né? Mas o João Filho trata do dele ou... Não, não tem. Não tem o tratador. João Filho que é o Baixote que vai quando ele ir. Ah. Quando ele vai recorrer. Baixote vai. Quando dá pra eu ir, eu vou. João Filho dá... João Filho dá uma força também quando os caras recorrem, né? Que eu vejo. João Filho faz tudo, pô. João Filho não é só vaqueiro não, viu? João Filho. Que é? João Filho cozinha. João Filho passa borracha em carvalho. Dá banho. Ajuda nós. A desenrolada dele. Cozinha, né? Cozinha. Assim vai. Aí a equipe é pra eles, né? É mesmo, é equipe. Ainda tem Luizinho que ajuda nós também bastante. Luizinho é do Calcaia ou é do Rio Grande do Norte? Calcaia. Calcaia? A gente não quer o aspirante do grupo. Corre também? É. Ei, queira ou não, cara. Eu tenho sonho, vai, de você ir aqui. Nem todo mundo tem oportunidade, né? É. Obrigado, tem que passar, né? É o seguinte. Se ela vir, você agarra, viu? É mesmo, né? Se ela vir, você não deixa passar, não. Ô, Luizinho, queira ou não, o cara começar a correr, né? O cara tem que começar cuidando dos cavalos, para tudo, né? Tem que estar pronto para qualquer coisa. Não é só como acabar prendendo, não. Como acabar prendendo também, é como faz o meu jeito. Não adianta o cara subir para a cabeça, não, porque... Tem que ser humilde, né? Com certeza. Devagarzinho, as oportunidades vão aparecendo. E o menino dá muita força, né? Não é doido. Não é doido. Não é? Queira ou não, acho que é desde a época do pai deles, né? Que andava com muito vaqueiro, né? Até o Ezeb, né? O pai dele, né? Ele mesmo fez. Tem Luizinho. João fala... João começou mais com... Carlinho Timóteo, né? Oi? E os Tobias dá muita oportunidade também, né? Carlinho Timóteo também, né, João? Carlinho deu ano passado até me agradecendo também. E agora eu fui a verdadeira também. E como é que estão os estudos? Mas abandonou mesmo ou está... Os estudos vem enquanto, não dá certo. Não estou em casa. É, não demora na ordem, hein, ZZF. Já é um filhão estudioso, para quem não sabe, dedicado. Mas está... Em busca do seu, né? É. Aproveitar as oportunidades, está dando certo. E agarrar, né? O que não dá, hein? E mora assim, né? O João faz com você aqui com a gente. Quanto tempo? Sim. Dois anos. Dois anos. Eu não aguento de óbito, mas já abençoou um bebo de pedro já. Como é, como é, como é, como é? Se eu fizer a senha aqui, a negada desiste. A negada desiste. E é? Viu, Pedro? Só para ganhar, Pedro. E é? Só para ganhar. E aí, tu fez o que com o senhor? Tu ia fazer o quê? X, eu, X, eu. Mas Celso, 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 que não vem para cá, por quê? Não, eu vou marcar o xzinho com ele ainda. Com o Celso? Com o Celso. Ele sabia que entrei nas casas de direita mesmo, pá. Eu vou montar lá de Matheus ali, viu? Se ele não bater a senha, eu vou daqui para o Ceará a pé. Foi de eu recarar a Matheus do Pedro. Só vai passar você muito. Tem quanto tempo que você deixou de correr boi hoje, hoje, hoje? Vai estar com uns 10 anos, já. Mas eu estou só de técnico mesmo agora. Na sua época? Agora eu vou ser técnico desse aqui agora. Se não prestaram, aqui, no final do ano, eu abandono. E vai tentar abandonar, abandonar, abandonar. Louro, você tem em mente assim, quantos carros você já ganhou e quantas motos mais ou mais? Rapaz, eu acho que foi nada. Se eu for contar mesmo, sozinho, rachado, por 90 carros, eu acho. Eita! E motos? E motos? Não, motos eu não tenho a quantidade. Não tem somas, não. Um monte de dinheiro, não tem, não. Mas o que, o que, o que levou a desistir do ramo? Perseguição mesmo, que eu ganhava demais. O pessoal despeitado, o pessoal entregado comigo. Perseguição. Ei, tu fez quanta disputa mais né com veneza? Quantas? Cinco. Qual cavalo era na época, por sei lá? Tava no caneta-bic, ele naquele melado aqui, porra. Vou voltar de novo. Vai voltar? Eu vou voltar porque eu estou sendo técnico desses homens. Os homens ficam, ei, não tem que nem bater o carro. Eu vou chegar agora. Perdi na rodada de entrada, não sei o que. Mas você passou quantos anos sem falar com tu? Vamos lá em Alagoas, porra. Eu quero que você tenha respeito. Tu acaba de correr e sempre tem... Ah não, o boi do dinheiro foi foda. É o que é isso? Só erra no boi do dinheiro. Desculpa de vaqueiro ruim. Não vou te perder a rodada de entrada. É o boi de bater e a rodada de boi de entrar, né? Ei, mas bateu. Mas bateu tudo bem. Matheus, eu abandonei. Acho que eu vou ter que voltar de novo. Eu não estava comando mais nada. Eu sou técnico de João Filho agora. O João Filho está ganhando tudo, ó. Só posso acertar com o homem. O homem... A estreia entrou logo com duas, meu amigo. O Carlinhos Timóteo está sem ganhar nada. Só foi encostar perto dele também. Estou administrando ele também. Está ganhando tudo agora. Vamos dar sorte mesmo de João. É.